Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. E disseram pela segunda vez, Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. E do trono saiu uma voz que dizia, Louvem o nosso Deus! A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então vi um anjo posto em pé no sol. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo nós vamos concluir 341 versículos já estudados. Ficarão restando apenas 63. Isto significa que nós já estudamos praticamente 85% do livro de Apocalipse. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist. Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br E veja como também é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, www.icp.com.br E aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula. Em cima, todos os slides. Clica aqui, abre todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Apocalipse capítulo 19, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Como eu faço em todos os vídeos, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação, nós temos duas possibilidades. interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Depois destas coisas. O termo depois destas coisas é uma referência aos capítulos 17 e 18 que nós já estudamos, que trata da queda da Babilônia, da queda do anticristo. Lembrando que Babilônia nós interpretamos no sentido simbólico e o que representa os três eixos que trabalham para o anticristo. A falsa religião liderada pelo falso profeta, a política corrupta, os governos corruptos e a economia, cujo Deus é o dinheiro. Tudo isto já foi estudado. Vamos em frente. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Nós já aprendemos que os seguidores do anticristo, aqueles que receberam a marca da besta, que eram favorecidos pelo sistema implantado pelo anticristo, estavam na terra chorando, desesperados. Mas agora, na visão que João está tendo, ele está ouvindo uma voz no céu. voz que parecia ser a voz de uma grande multidão. E quem é esta grande multidão? São aqueles que habitam no céu. Aí envolve os anjos, a igreja. E neste caso, a igreja já foi arrebatada. Independente da corrente que ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou depois da grande tribulação, não importa. O que importa é que todos os teólogos concordam que este texto está falando realmente da igreja. A igreja que já está glorificada. A igreja que está no céu. E aí também consideram os anjos glorificando a Deus. Veja a sequência. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. É verdade. Só quem pode salvar o homem é Deus. Daí a importância da doutrina da Santíssima Trindade. E o que ensina essa doutrina? Ensina que só existe um Deus. Portanto, a salvação vem de Deus. Mas, nós encontramos em Deus três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Mas, só existe um Deus. Quem morreu para nos salvar na cruz foi Jesus Cristo, o Filho, que é Deus. Portanto, a salvação realmente vem de Deus. Por isso que estão glorificando, estão dizendo Aleluia. E o poder, todo o poder, o poder verdadeiro, a onipotência vem de Deus. Veja que quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele não fazia uso deste poder, das prerrogativas da divindade. Mas, quando Ele ressuscita, lá no capítulo 28 de Mateus, Ele fala, todo o poder é me dado. Ele não diz uma parte do poder é me dado. Podemos interpretar da seguinte forma, todo o poder me é restaurado, me é devolvido. O poder que Ele sempre teve, Ele só não usou esse poder para cumprir o seu papel de Messias. Tudo isso, nós já aprendemos. Portanto, a salvação vem de Deus. Agora, quem morreu na cruz, não foi o Espírito Santo, e nem foi o Pai. Foi Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus. Isto é muito importante. Vamos agora para a primeira parte do segundo versículo. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Aqui nesta Terra, a justiça, ela falha. A justiça, ela não é perfeita. Mas, agora, o juízo de Deus, ele é justo. E ele punirá, sim, aqueles que desobedecem, aqueles que não querem compromisso com Deus, com a sua palavra, aqueles que tem como Deus o dinheiro, aqueles que querem uma religião onde vale tudo, uma religião que prega ostentação, uma religião envolvida com a política, com os governantes corruptos. Eu sempre tenho ensinado que religião é uma coisa, a política é outra coisa. Claro que existem bons políticos, pessoas que temem a Deus, mas o sistema, ele é corrupto. E a igreja, a igreja trata das coisas espirituais, não trata das coisas terreiras. E quando nós estudamos a história, nós percebemos que toda vez que a igreja, que a religião se envolve com a política, traz grandes prejuízos para a humanidade. São coisas distintas, precisamos ter muito cuidado, infelizmente. Nós percebemos aqui no Brasil mesmo, este envolvimento da política com a religião, que acaba trazendo grandes, grandes prejuízos para a igreja. Precisamos tomar muito cuidado. Lembra do texto de João, primeira carta, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. A mensagem do evangelho é espiritual, trata da vida eterna. A grande pergunta é onde nós vamos passar a eternidade, eternamente com Deus ou ser lançado no lago de fogo. Nós vamos estudar isto mais na frente. Observe a sequência. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. quem é a grande prostituta. É o sistema formado por três grupos que recebe poder, força, apoio do anticristo, que segue as coordenadas, a diretriz do anticristo. Os três grupos nós já aprendemos. A religião, claro, a falsa religião que tem como líder o falso profeta, os governos corruptos e o poder econômico cujo Deus é o dinheiro. Esses três grupos juntos formam uma força. Estão a serviço de Satanás, do anticristo. Esse sistema que corrompe a humanidade. E aí envolve os cristãos nominais, aqueles que só têm o nome de cristão, mas não são comprometidos com a palavra de Deus. Não querem obedecer a palavra de Deus. Nós já aprendemos aqui também a diferença do cristão autêntico e do cristão nominal. Os ensinos estão aí para você no Preliste Apocalipse versículo por versículo. Vamos para a conclusão. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Nós já aprendemos que o livro de Apocalipse pode ser chamado o livro dos mártires, porque nós vemos muitos cristãos sendo martirizados, mas o martírio de cristão não vem de hoje. Nós vamos encontrar na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, pessoas tementes a Deus, profetas, homens de Deus sendo martirizados. e nestes dois mil anos de cristianismo a perseguição continua até hoje. Existem países que condenam o cristão à pena de morte e neste período da grande tribulação este número de cristãos martirizados será muito grande, mas agora a igreja está no céu, está glorificando a Deus porque Deus vingou o sangue dos seus servos, é isto que significa este texto, sangue daqueles que foram martirizados por amarem a Deus, por obedecerem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19 versículos 13 e 4 E disseram pela segunda vez Aleluia e a sua fumaça sobe para todo sempre. os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostaram e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo Amém Aleluia Vamos para a primeira parte E disseram pela segunda vez Bem, a primeira vez nós já estudamos no primeiro e segundo versículo deste capítulo capítulo 19 E o texto se refere a quem? A igreja que já está agora com o Senhor já foi arrebatada tirada da terra e também aos anjos todos estão glorificando a Deus agora a Babilônia já caiu o sistema do mal aqueles três eixos que nós já estudamos a falsa religião que era comandada pelo falso profeta os governantes corruptos os poderes do mundo e a economia cujo Deus é o dinheiro estes três eixos estavam trabalhando a serviço do anticristo e o anticristo é a besta que emergiu do mar nós aprendemos sobre isso aí tudo isso nós já estudamos e tanto o anticristo como Satanás os anjos caídos os demônios este poder do mal estas forças que auxiliavam Satanás todos caíram e agora entra a igreja veja que a visão que João está tendo agora não é mais a visão do que está acontecendo na terra mas ele está tendo uma visão do que está acontecendo no céu veja a sequência e disseram pela segunda vez aleluia que significa louvado seja Deus louvado seja o Senhor é isto que significa os anjos e a igreja louvando ao Senhor observe e disseram pela segunda vez aleluia e a sua fumaça sobe para todo sempre este a sua fumaça sobe para todo sempre lógico tem que ser interpretado também de forma simbólica e como é interpretado é sobre o juízo a condenação do anticristo de Satanás do falso profeta dos anjos caídos do sistema do mal e também e é interpretado como a destruição literal do sistema aí nós já aprendemos sobre o Armagedom mas também o lago de fogo onde haverá condenação interna por isso este e a fumaça para tudo sempre veja que assim como a igreja viverá eternamente com o Senhor aqueles que são condenados o diabo seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus também serão condenados para todo sempre e aí derruba por terra a doutrina que ensina a aniquilação das pessoas repito assim como a salvação é eterna a condenação também é eterna vamos agora para o versículo 4 os 24 anciãos nós já aprendemos sobre estes 24 anciãos e como é interpretado também de forma simbólica representando todos os salvos do antigo testamento e do novo testamento aí inclui todos aqueles que darão a salvação e veja a sequência os 24 anciãos e os 4 seres viventes estes seres viventes nós já aprendemos também representa os anjos a hierarquia angelical todos estarão reunidos os anjos e a igreja entenda a igreja representando todos os salvos do antigo e do novo testamento os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostaram e adoraram a Deus esta é a verdadeira adoração nós só podemos adorar a Deus e nós já vimos que tanto o pai como o filho são adorados e se só podemos adorar a Deus Jesus só pode ser Deus de novo a doutrina da Santíssima Trindade e o que ensina esta doutrina que existe um único Deus mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas a pessoa do pai a pessoa do filho a pessoa do Espírito Santo portanto nós adoramos o pai nós adoramos o filho e nós adoramos o Espírito Santo mas adoramos um único Deus e nós já vimos em versículos anteriores o Senhor Jesus que é chamado de cordeiro sendo adorado portanto ele só pode ser Deus vamos para a conclusão do versículo os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostaram e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo amém aleluia claro que este trono também deve ser interpretado de forma simbólica significa lugar de majestade lugar de honra de poder isto que representa o trono e nós vemos que tanto o pai como o filho estão sentados no trono de novo isto significa que Jesus é Deus por isso que a igreja adora o pai adora o filho adora o Espírito Santo mas adora um único Deus isto é muito importante e o que eles estavam dizendo amém aleluia ou seja assim seja louvado seja o Senhor louvado seja Deus é isto que significa esta expressão Apocalipse capítulo 19 versículos 5 e 6 e do trono saiu uma voz que dizia louvem o nosso Deus todos vocês os seus servos todos os que o temem os pequenos e os grandes então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor o Senhor nosso Deus o Todo Poderoso vamos para a primeira parte e do trono saiu uma voz que dizia nós já estudamos que este trono é o trono de Deus e próximo ao trono de Deus nós temos anjos anjos que estão numa hierarquia elevada e nós já aprendemos sobre estes anjos vamos só rever dois versículos que nós já estudamos observe Apocalipse capítulo 9 versículo 13 o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus veja mais um versículo Apocalipse 16 versículo 7 ouviu uma voz do altar que dizia certamente ó Senhor Deus Todo Poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos percebeu tudo isso nós já estudamos portanto a interpretação do termo e do trono saiu uma voz que dizia deve ser interpretado como um anjo e como eu disse que ocupa um lugar uma posição elevada na hierarquia angelical eu tenho aí um playlist só tratando sobre a doutrina dos anjos angelologia vale a pena dar uma conferida vamos em frente e do trono sai uma voz que dizia louvem o nosso Deus todos vocês este termo louvem o nosso Deus ou louvado seja Deus é a mesma coisa do significado de aleluia nós já aprendemos a palavra aleluia significa louvado seja Deus louvado seja o Senhor e todos vocês este termo está falando da igreja importante salientar que envolve todos os salvos do antigo testamento e todos os salvos do novo testamento e da nossa era também porque neste caso a igreja já foi arrebatada independente do grupo que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação no meio ou depois não importa todos concordam que aí a igreja já foi retirada da terra estão todos na presença do Senhor vamos em frente e do trono saiu uma voz que dizia louvem o nosso Deus todos vocês os seus servos todos os que o temem os pequenos e os grandes esse termo servo nós já aprendemos também aí estão envolvidos todos os anjos porque os anjos também são servos do Senhor executam as ordens de Deus obedecem só a Deus e os que o temem como nós já vimos envolve a igreja os salvos e sempre aí é bom considerar desde lá do comecinho do antigo testamento passando pelo novo até o final todos os salvos e os pequenos e grandes tem um paralelo observe no livro de salmos o salmo 115 versículo 13 ele abençoa os que temem o Senhor tanto pequenos como grandes portanto independente da classe social independente do nível de escolaridade posição profissional não importa o trabalho que exerce na igreja ele abençoa todos os que o temem vamos agora para o versículo 6 então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão esta grande multidão envolve toda a classe angelical e todos os remidos os salvos todos estão dentro desta grande multidão então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo este termo muitas águas fortes trovões deve ser interpretado como uma voz de grande alcance que todos possam ouvir um anúncio muito importante nós já estudamos este termo em versículos anteriores se você perdeu dá uma olhadinha aí no preliste agora vamos ver o que esta voz forte esta voz que todos possam ouvir que tem uma mensagem muito importante está dizendo observe a conclusão então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o senhor nosso deus o todo poderoso aí tem um detalhe importante a palavra aleluia nós já aprendemos significa louvado seja o senhor louvado seja deus agora pois reina o senhor quem é o senhor quem é o nosso senhor nós sabemos que jesus cristo é senhor ele é chamado de senhor adonai no hebraico nós já estudamos sobre os nomes específicos de deus nosso deus o todo poderoso mas aí está falando do pai ou do filho olha que pergunta interessante para nós não importa porque nós cremos na doutrina da santíssima trindade e o que ensina essa doutrina qual é a definição que existe um único deus como está em deuteronômio 6 e 4 ouve israel o senhor nosso deus é o único senhor o único deus mas no novo testamento nós encontramos em filipenses 2 e 11 dizendo que o pai é deus e encontramos também na primeira carta que joão escreveu no capítulo 5 versículo 20 dizendo que jesus o filho é deus e encontramos também atos dos apóstolos capítulo 5 versículos 3 e 4 falando que o espírito santo é deus mas só existe um deus como nós vimos em deuteronômio logo o pai é deus o filho é deus o espírito santo também é deus mas nós cremos só existe um deus interessante que nós vamos encontrar também na bíblia o pai sendo chamado de todo poderoso o filho sendo chamado de todo poderoso o espírito santo também sendo chamado de todo poderoso mas só existe um todo poderoso porque todo poderoso é um atributo da divindade veja a importância de conhecer esta doutrina fundamental da nossa fé eu tenho aí no canal vários vídeos tratando só da doutrina da trindade se você tiver alguma dificuldade vale a pena dar uma conferida para entender melhor esta doutrina Apocalipse capítulo 19 versículos 7 e 8 alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos vamos para a primeira parte alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória é uma continuação dos versículos anteriores João está tendo uma visão está cheio do Espírito Santo foi arrebatado e ele está vendo o que irá acontecer no céu trata-se da igreja que já foi arrebatada independente da corrente que ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação no meio da grande tribulação depois da grande tribulação independente da corrente todos os teólogos pessoas pedosas comprometidas com a palavra de Deus concordam que este texto fala da igreja após o arrebatamento a igreja agora já está no céu e ela está glorificando a Deus nós já aprendemos que a palavra aleluia significa louvado seja o Senhor louvado seja Deus os anjos também estão glorificando a Deus e é momento de alegria veja que há um contraste enquanto aqueles que estavam na terra estavam chorando estavam desesperados no céu a igreja está alegre está glorificando a Deus e por que? vamos ver a sequência? alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque chegou a hora das bodas do cordeiro claro que deve ser interpretado este casamento no sentido simbólico a igreja representando a noiva e o cordeiro é Jesus Cristo nosso Senhor e isto acontecerá no céu logo após o arrebatamento esta é a visão que João está tendo veja a sequência alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou veja que já está tudo preparado os anjos também estão glorificando a Deus a igreja já está no céu glorificando a Deus porque ela já está preparada como eu disse noiva aí no sentido simbólico representa a igreja veja que a festa mais importante que existe na terra é a festa do casamento aliás o primeiro milagre que Jesus operou foi numa festa de casamento que foi instituído por Deus antes do homem pecar isto é muito importante e o texto está falando que ela já se preparou e no próximo versículo vai falar de como ela se preparou vamos para o próximo versículo a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo resplandecente puro olha de novo o contraste enquanto a falsa religião busca a ostentação busca a luxúria busca os prazeres da terra veja como a Babilônia se vestia vestia de ouro de prata de coisas perecíveis mas a igreja ao contrário se veste de linho finíssimo resplandecente puro mas como ela conseguiu esta vestimenta será que a própria igreja que produz esta vestimenta vamos ver na conclusão do versículo a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo resplandecente puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos nós já aprendemos em soteriologia doutrina da salvação que a salvação é dividida em três partes se faltar uma das partes não há salvação e quais são as partes da salvação justificação regeneração e santificação a noiva a igreja precisa desta vestimenta que é a salvação e nós já aprendemos e se você não conhece detalhadamente a doutrina da salvação eu tenho vídeo aí no canal só tratando deste assunto soterologia doutrina da salvação voltando nas três partes da salvação quem providenciou a nossa justificação foi Jesus Cristo ou Cordeiro ele que morreu ele que verteu seu sangue na cruz para nos salvar por isso que João ao encontrar-se com Jesus diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esta vestimenta de linho finíssimo foi providenciada por Jesus que é a nossa justificação e ela é de graça não é pelas obras para que ninguém se glorie isto é muito importante infelizmente nós vemos grupos religiosos que querem alcançar a salvação pelas obras não, não a salvação é de graça Jesus já pagou o preço da nossa justificação ele que providenciou o vestido para a sua noiva vestido que a humanidade não consegue produzir a igreja não consegue produzir foi Jesus na cruz do calvário é isto que significa esse texto a segunda parte da salvação é a regeneração e quem nos regenerou foi o Espírito Santo o Espírito Santo quando a pessoa ouve a palavra de Deus quando a pessoa é impactada pelo Espírito Santo quando ela deixa o Espírito Santo atuar na sua vida então os olhos espirituais desta pessoa são abertos e ela passa a entender o plano da salvação ela passa a entender que Jesus Cristo é muito mais do que um iluminado do que um fundador de religião do que um grande profeta não, não ele é Deus de Deus ele é unigênito do Pai o único da mesma espécie que ele morreu para nos salvar portanto quando a pessoa reconhece que é pecadora e aceita esse plano ela imediatamente ela é salva ela passa pela justificação efetuada por Jesus na cruz passa pela regeneração que é a obra do Espírito Santo isto é muito importante a conversão não é mudar de religião não a conversão ela acontece quando o Espírito Santo atua na nossa vida e o terceiro elemento da salvação a santificação mas será que eu mesmo me santifico não, não isto não é possível a santificação ela também é divina quem nos santifica o sangue de Jesus a palavra de Deus que é a Bíblia e o Espírito Santo portanto a vestimenta da noiva foi providenciada por Deus não é nada humano não é nada que o homem possa fazer para esta vestimenta de linho finíssimo esplandecente puro foi o noivo que providenciou para sua igreja esta vestimenta foi Deus que providenciou esta vestimenta isto precisa ficar muito claro precisamos entender isto a igreja depende 100% de Deus por isso que o Espírito Santo habita na igreja orienta a igreja guia a igreja sem o Espírito Santo não há salvação porque é ele que nos revela este plano maravilhoso realizado por Deus Apocalipse capítulo 19 versículos 9 e 10 Então o anjo me disse escreva bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo o anjo porém me disse não faça isso sou um servo de Deus assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus adore a Deus pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia vamos para a primeira parte então o anjo me disse sobre os anjos nós já estudamos eles são citados constantemente no livro de Apocalipse os anjos são criaturas de Deus foram criados antes de nós humanos e também já aprendemos que os anjos são seres pessoais e nós entendemos por um ser pessoal todo ser que tem as três faculdades da personalidade o intelecto a emoção e a vontade ocorre que nós somos pessoas humanas daí nós temos um corpo físico os anjos são pessoas espirituais portanto o corpo do anjo é espiritual veja por exemplo a pessoa do Espírito Santo como o nome já diz Espírito Santo também é uma pessoa e todos estes ensinos estas doutrinas fundamentais da nossa fé estão aí para você no canal vamos em frente então o anjo me disse escreva este termo escreva nós também já estudamos ele aparece mais de uma vez no livro de Apocalipse e o que significa que João deveria registrar para a igreja e a igreja é formada por todos aqueles que temem a Deus tiveram encontro com Cristo que reconheceram que são pecadores e aceitaram o plano da salvação que é a morte de Jesus Cristo que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente salvador estes formam a igreja e João escreve para a igreja e eu tenho dito aqui constantemente que o livro de Apocalipse é um livro super atual foi escrito para nós por isso que a igreja deve estudar o livro de Apocalipse constantemente serve de alerta é um aviso de Deus Deus nos mostrando o que irá acontecer no futuro por isso o termo escreva vamos em frente então o anjo me disse escreva bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro esta bodas do cordeiro nós já estudamos na aula passada a igreja agora está no céu a igreja vai participar desta ceia o arrebatamento a igreja já foi retirada da terra independente daquelas três correntes teológicas que eu sempre cito aqui e quais são essas três correntes uma ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação outra já ensina que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação e a terceira ensina que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação ocorre que esses três ensinamentos essas três correntes tem fundamentação bíblica e como a nossa instituição o ICP Instituto Cristão de Pesquisas é uma instituição um ministério interdenominacional nós respeitamos as três correntes teológicas porque como eu disse nenhuma delas fere a palavra de Deus agora um detalhe importante este evento ele é comum ele é aceito pelas três correntes ou seja que a igreja após ser retirada da terra participará estará junto com Cristo o Cordeiro é Cristo Jesus esta festa esta ceia ocorrerá no céu tudo isso nós já estudamos então o anjo me disse escreva bem aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro e acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus para nós que confiamos nas sagradas escrituras que cremos que a bíblia é a palavra de Deus nós não temos dúvidas nós cremos nós depositamos a nossa fé essa é a nossa esperança e o anjo está afirmando são estas as verdadeiras palavras de Deus este evento ocorrerá e nós pela infinita misericórdia de Deus não pelas nossas obras não não mas pela graça pela graça nós iremos participar deste evento maravilhoso deste casamento claro claro que no sentido simbólico a noiva é igreja e o cordeiro é o nosso salvador Jesus Cristo Deus salvador vamos agora para o versículo 10 Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo veja que João viu tanta glória tanto esplendor tanto poder naquele anjo naquele ser que quis adorá-lo após o anjo ter dito estas palavras para ele mas vamos ver a sequência Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo o anjo porém me disse não faça isso sou um servo de Deus olha aí de novo a doutrina dos anjos angelologia os anjos são criaturas foram criados para servirem a Deus os anjos só obedecem as ordens divinas tudo isso nós já estudamos aprendemos que existe uma hierarquia angelical eu tenho aí um playlist só tratando desta doutrina angelologia doutrina dos anjos vale a pena dar uma conferida e o anjo disse não faça isso para João não faça isso sou um servo de Deus importante também salientar que os anjos só obedecem as ordens de Deus nós vamos encontrar os anjos no antigo testamento no novo testamento sempre ajudando os servos de Deus auxiliando no novo testamento socorrendo mas por determinação divina isto é muito importante vamos em frente prosteime diante dos seus pés para adorá-lo o anjo porém me disse não faça isso sou um servo de Deus assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus como interpretar este guardam o testemunho de Jesus é a igreja a igreja ela reflete a luz de Cristo a igreja não tem luz própria podemos comparar a igreja como a lua a lua não tem luz própria a lua reflete a luz do sol mesma coisa a igreja o testemunho de Jesus é a vida de Jesus os ensinamentos de Jesus as ordenanças de Jesus o íde que Jesus deu para a igreja tudo isto é o testemunho de Jesus e este é o papel da igreja a igreja está na terra para testificar de Jesus para testemunhar de Jesus para falar de Jesus quando a igreja deixa de cumprir o seu papel ou se envolve com coisas deste mundo por exemplo a política ela deixa de cumprir o seu papel não estou dizendo que é pecado ser político não eu conheço bons políticos não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo que a igreja como corpo de Cristo quando ela se envolve quando ela troca a sua mensagem ela deixa de ser sal ela deixa de ser luz ela deixa de ser testemunho de Jesus ela deixa de guardar os ensinamentos de Jesus é isto que o texto está nos ensinando vamos agora para a conclusão do versículo prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo o anjo porém me disse não faça isso sou servo de Deus assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus adore a Deus pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia e como interpretar este espírito da profecia é a palavra de Deus mesmo as profecias que não são diretamente messiânicas mas todas levam para Jesus todo o contexto bíblico tem um único propósito a nossa redenção se fôssemos escolher um único versículo da bíblia com certeza seria João 3 e 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna esta é a mensagem da bíblia este é o espírito da profecia a revelação o livro de apocalipse o espírito da profecia a bíblia é viva o espírito santo nos ilumina por isso que nós entendemos o livro de apocalipse esse espírito da profecia não é propriedade de uma denominação religiosa não de forma alguma esta palavra é para toda a igreja como o corpo de Cristo a palavra de Deus é o espírito da profecia os ensinamentos de Jesus todo o contexto e a mensagem desta profecia ela é dividida em três partes nós aprendemos é pregar provar nas escrituras que Jesus é o Cristo é ungido é o salvador dar testemunho de vida obedecer os ensinamentos de Jesus transmitir esta luz refletir esta luz do evangelho de Cristo e ensinar que ele voltará para buscar a sua igreja para levá-la para o céu e chegando lá verá esta grande festa é isto que o texto está nos ensinando Música 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 Música